Esta é o piperadunco feito no vinagre e no azeite, batido no liquidificador com a castanha de jaca, caroço de jaca. O caroço de jaca minha mãe fazia quando a gente era criança por vários motivos. Primeiro, ela dizia que isso aqui tinha nutrientes e tem. Segundo, a gente não desperdiçava nada por causa da falta de alimentação. Eu nasci nos anos 60 e por volta dos anos 60 e nessa época a gente tinha pouco alimento. E eu cresci com a minha mãe aproveitando tudo que fosse de alimento que ela podia que ela podia e sabia que era saudável para gente. Então, hoje eu fiz. Eu tinha o piperadunco que eu fiz há mais ou menos uns 60 dias, 60, 90 dias. Eu fiz piperadunco acho que 60 dias, não anotei a data. Eu fiz uma parte no vinagre e a outra parte no azeite. Hoje eu juntei tudo e bati no liquidificador e fiz o patê que deu isso aqui, esse tipo de patê. Isso aqui é para eu doar para um amigo. Falei para ele e ele quer experimentar. Esse é só o piperadunco com azeite e vinagre batido no liquidificador. Muito gostoso, pessoal. E esse daqui já tem a castanha de jaca, caroço de jaca. Você pega o caroço da jaca, você separa ele do bago, o bago você come e aí você lava e cozinha o caroço da jaca. Depois que você cozinhar, você tira a pele com muito cuidado ou dá uma secada nele na panela, tipo torrando, aí ele fica mais sequinho e você tira a pele. Tirando a pele, vai ficar um caroço assim, vai ficar uma peça assim, que é muito gostoso. Isso aqui você pode fazer, comer isso como uma castanha ou fazer o que eu acabei de fazer para acrescentar mais um nutriente no meu piperadunco, que é a minha manteiga no café da manhã. É isso que eu uso, eu não uso mais manteiga. Eu não uso mais manteiga. Na minha casa, o meu marido ainda usa. Ainda não consegui fazer ele parar. Eu escondo quando o Dolfério chega com outra nova. Mas eu não uso manteiga mais na minha casa. Manteiga, margarina, eu não uso. Não consegui sair totalmente ainda do leite, não consegui sair totalmente de algumas coisas, principalmente do açúcar. Esse eu tenho dificuldade. No açúcar eu tenho dificuldade. Mas hoje eu já estou balanceando mais um pouco a minha alimentação e estou diminuindo um pouco. Então é isso aí. Eu fiz o piperadunco e estou fazendo isso aqui, pessoal. Você sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o caruru. É o caruru. Eu vou refogar as folhas, que dá para mim fazer para os meus cachorros. As folhas eu vou refogar e eles adoram. Não só meus cachorros, mas eu também gosto. Então eu separei. Agora eu vou lavar uma a uma. E aqui é o pendão do caruru, que eu vou fazer. Eu estou lavando. Está aqui na água. Eu vou lavar bem lavado. E vou botar para secar. E quando ele secar, ele vai virar farinha. E eu uso na alimentação. Eu uso na minha comida. Eu uso na comida dos meus animais. Caruru. A semente do caruru. O pendão do caruru. Ontem eu fui em uma chacra de um amigo nosso. Na verdade, ele não produz isso aqui. Isso aqui estava no lado da horta dele. Ele tem uma horta. Ele produz o próprio alimento também. E do lado estava isso aqui. O caruru. Que ele estava infestado. Eu cheguei lá e digo, ô, fulano. E aí? Isso aqui você vai fazer o quê? Isso aí é adubo. Eu vou destruir isso aí para a terra. Isso é praga. Eu digo, peguei o meu facão. E fiz a festa. Catei tudo. Passei a manhã toda hoje separando. As melhores folhas. Ó. As melhores folhas. E os melhores pendão. Ó. Os melhores pendão. Aí eu vou secar. E depois eu vou botar para secar. Eu já faço isso há algum tempo. Minha mãe me ensinou a fazer isso. E eu já fazia. Agora eu estou mostrando para vocês. Isso é uma fonte rica de proteínas. E entre outras coisas. Fora que isso aí. O caruru. Ele é um alimento, né? É um alimento. E é medicinal também. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigada.